Fala pessoal do meu canal do YouTube, tá tudo bem com vocês? O site da Magazine Luiza tá com uma promoção na TV de 50 polegadas da LG o modelo LG UHD TV com I Thank You e essa TV é muito interessante pessoal, ela tem muita tecnologia boa é uma TV de 50 polegadas, então você tem um tamanho bem sofisticado um tamanho bem grande de televisão ela tem Wi-Fi, tem Bluetooth, você consegue fazer o upscale de 4K cara, é simplesmente uma TV incrível, eu já trouxe vídeo dela aqui no canal mas eu queria comentar com vocês, inclusive eu tô deixando o link aí na descrição assim você pode acessar lá, você pode conferir todos os detalhes ver a ficha técnica, ver todas as informações e se você garantir a sua, volta aqui no canal, comenta aqui embaixo como tá sendo a sua experiência o que você tá curtindo nela mas essa TV é muito legal pessoal, ainda mais 50 polegadas é simplesmente sensacional o código dela, pra quem me pergunta, é o LG 50UM7510PSB Wi-Fi, HDR, inteligência artificial, 4 entradas HDMI, 2 entradas USB é Smart TV, conecta na internet, você tem aplicações conectadas na internet porque é uma TV inteligente, tá bom? então é isso, dá uma acessada aí no primeiro link da descrição confere, se você garantir a sua, volta e me conta depois deixa o like nesse vídeo se você gostou, se inscreve aqui no canal e compartilha nas suas redes sociais muito obrigado meus amigos e até a próxima